Meninas, acabamos de fazer as nossas compras aqui no Açaí. Estevão já tá carregando o carro, ó. E dessa vez lotou, viu minha gente? Olha pra isso, ó. Compramos muitas coisas. Quando eu chegar em casa eu filmo pra vocês, tá certo? Porque hoje tava lotadíssimo, minha filha. Hoje se a gente levantasse o lugar, o pé perdia o lugar. De tão cheio que tava. Já acabamos, graças a Deus. A nossa compra deu 400 e... Quanto, amor? 456. 476. Aí quando eu chegar em casa eu te mostro bem direitinho tudo que a gente comprou. Tem muito refrigerante porque a gente vai fazer meio que uma festinha, sabe? Uma festinha não, vai fazer um encontro aí de Estevão, enfim. Eu vou filmando também. É encontro de DJ, minha gente. Pra quem não sabe, esse senhor aqui é DJ, tá bom? Se por acaso você for casar, for fazer festa de 15 anos, casamento... E o que mais, amor? Tudo, né? Uma casa só na empresa. Menos festa de bagaceira, né? Só fecha direitinha. Fecha de ginário. Eita, minha gente. Eu queria tanto ter filmado bem direitinho lá dentro. Só que, minha gente, tava muito cheio. Sério. Hoje tava surreal. Tinha muita gente. Pra quem não sabe, tá chegando agora no canal. Eu sempre faço feira aqui numa saída em Biribeira, tá? Minha gente. Recife, Pernambuco. Eu gosto muito porque é bem espaçoso, bem grande. Tem muita gente, né? Mas tem muitos produtos, assim, bons, diferentes. Eu gosto. Meninas, por aqui acabamos de fazer as nossas compras, né? Do mês. Eu nem falo nem do mês porque aqui no açaí a gente compra tudo que a gente acha necessário. Só que a gente faz sempre em dois mercados, sabe? Aqui no açaí e no mercadinho perto de casa. Porque lá a gente faz verduras, faz açougue também. Porque tem carne bem fresquinha. E a gente prefere comprar lá. Tô aqui com o senhor Estevam, né? Que, nossa, super simpático no começo do vídeo. Minha gente, porque é tão difícil. A gente tá tão vergonhoso pra aparecer, mas hoje ele tá todo desinibido, sabe? A fama, tá me pegando. A fama, minha gente. Mas é isso, minha gente. Só que hoje eu senti falta de muitos produtos, viu? Não tinha o leite do bebê, não tinha requeijão. Enfim, tinha alguns produtos. Meu biscoito não tinha. Não tinha o biscoito do senhor Estevam. Qual é o teu biscoito, Estevam? É o efeito. Toddy. Parece criança, minha gente. O efeito da Tove. Não tinha. Mas a gente comprou a banda, que é o biscoito que ele gosta bastante também. Pelo menos. Pelo menos, né? E é isso, minha gente. Hoje, especialmente, tava lotado. Não foi, amor? Tava muito cheio. Muito cheio mesmo. E ontem foi feriado de finados, né? Então, acho que muita gente deixou pra realmente fazer feira hoje. No domingo. Hoje é domingo. E é isso. Agora a gente vai dar uma passadinha também lá no Big Bom Preço. Que fica na Avenida Recife. Pra comprar o leite do bebê. Porque tem que levar esse leite hoje. Porque não tem. Tá quase acabando, na verdade, né? E é isso, minha gente. Tão sentindo falta dos piquitos, né, amor? Porque a gente sempre vem fazer feira com eles, né? É aquela agonia. Mas a gente sempre consegue. A gente sempre desenrola. Pra tudo dar assim um jeito. Mas aí, como amanhã foi passar o final de semana hoje lá em casa. Esse final de semana lá em casa. E aí, eu disse, não, amanhã fica com eles. Porque a gente é mais rápido, né? Mais proativo, enfim. E ainda bem que eles não vieram. Porque ele tava muito, muito cheio mesmo. Tava tipo, você levantava o pé e perdeu o lugar, entendeu? De tanta gente que tinha. Mas é isso, minha gente. Quando chegar em casa, eu filmo pra vocês tudo que a gente comprou, né? Como eu falei pra vocês, as nossas compras deu 476. A gente achou caro, não foi louco. Porque assim, a gente sentiu que não comprou muita coisa, sabe? Porque assim, tem mês que você sente. Nossa, esse mês eu comprei muita coisa. E esse mês a gente nem comprou tanta coisa assim. Mas a gente comprou o sabonete do bebê. Comprou fralda. Eita, moça, a gente só vai se queira pra lá. Nem tinha comprado sabonete, né? Tinha comprado sabonete lá. Não vai ter nada não. Enfim. Porque tem um sabonete que eu tô comprando, o da Dober. Que é 14,99. E ele é muito bom. E esse da Johnson que eu comprei, eu paguei 19. Mas é porque a gente não sabia que ia lá. Porque eu não tava com o pensamento de ir em outro mercado hoje, né? Mas enfim, minha gente. Mas enfim. E é isso. Vamos embora. Quando chegar no IPA, eu gravo mais um pouquinho pra vocês. E bora lá. Não tem almoço também em casa. A gente vai ver se haja algum galeto por aqui, né, moça? Não esquecer de levar o galeto. Pra fazer uma macarronadazinha. Pra gente comer também. Hoje é domingo. Vamos para a igreja. E é isso, minha gente. Eu tô tão feliz. Por quê, né? Recebi ontem o convite da Narciso. E só vai pra assistir de pertinho. Comercial. Como é feito, né? O comercial. Aquele Narciso doideira quebrando tudo. E aí amanhã, na segunda-feira, eu vou filmando tudo pra vocês. Nossa, as paradas estão lotadas. Porque justamente hoje é a prova do Enem, né? Mas é a faculdade. Mas é a faculdade. É. Minha gente. Minha gente. Não sinto falta vir minha gente. Eu fazia Enem a pulso. Não vou mentir, não. Eu nunca fui uma pessoa assim, de estudar muito, sabe? Eu sempre gostei mais de trabalhar, enfim. Mas meu irmão é o estudioso da família, sabe? Graças a Deus. Ele estuda bastante. Faz Enem. Mas já faz faculdade. Tá quase se formando em economia pela UFPE aqui de Pernambuco. E é isso, minha gente. Só orgulho. Graças a Deus. E é isso, minha gente. Eu acho que eu falei demais. Sei lá. Tava com saudade de conversar mais um pouquinho com vocês, sabe? Mas outra coisa, viu? Minha gente. Falei sério. Estevam, ele é DJ. Ele trabalha com som. Né, minha gente? E vamos fazer o jabá do maridão aqui. Se eu pagar, eu vou comprar leite. Me vendia. Minha gente, olha só. Se você vai casar, conhece uma amiga que vai casar, vai fazer 15 anos, alguma festa, enfim. Menos festa de bagaceira, tá, minha gente? E aí, ele toca, viu? Minha gente. Ele leva o som, toca. Realmente, ele é DJ profissional. Ele tem o sol. Festa evangélica. Empresas. Acha de empresas também. Fala um pouquinho, amor. Final de ano tá chegando aí. Final de ano. Final de ano tá chegando, né? Você que é empresária, Josietta da Vida. Contrata a gente, viu? E é isso, minha gente. Agora vamos embora lá pro IPR da Avenida Recife. Será que tá aberto? Tá, né? Além do fecha nome, minha gente. Comércio, né? O mercado realmente é sempre aberto. Então, vamos embora. Acabamos de chegar aqui no Big Bom Preço. É muito grande esse Big, viu, minha gente? Fica aqui, ó, na Avenida Recife. Se você é de Recife, você conhece, né? Provavelmente. Porque olha só o escândalo desse mercado. É enorme, né, amor? Muito grande. E o bom que aqui o estacionamento tem coberta, sabe? O carro não fica tão quente. E o sol hoje tá especialmente muito... O sol, o céu, né? Tá muito lindo. E o sol tá muito quente. Minha gente, eu tô trocando é tudo hoje. E aqui vende Mac, minha gente. Não, pelo amor de Deus. É o que, amor? Só não troca o marido, por favor. E o bom que aqui vende sorvete da McDonald's. Então, vamos comer. E casquinha que tá bom, viu? R$12,50. No shopping tá R$3,00 a casquinha. Vamos embora. Meninas, vocês querem... Olha só que delícia, minha gente, nesse calorzão. Eu gosto de mista. Estevam gosta só de chocolate, né, amor? Eu não falei isso não, como é muito gostoso. Ele diz como que a pessoa come casquinha mista, minha gente. É o melhor sabor. Essa mistura é maravilhosa. Então, vamos embora. Acabamos de entrar, ó. Tá lotado. E vamos embora, né? Comprar as coisinhas que faltam. Leite do bebê tá saindo por R$35,90. Leva logo duas latas. Aqui no carrinho já tem algumas coisas, ó. Tem salgadinho, né? Só besterol. Biscoito também. Esse aqui da Vitamassa, que é uma delícia. Tá por R$1,99. E pegamos também um sabãozinho em barra. Vou pegar mais outra lata, assim. Número dois. Pronto. Sério, minha gente, esse carrinho é muito prático, né? Olha só. Que tecnologia. Eu amei, viu? Eu fico bem checa essas coisas. Olha só. É muito, muito prático. Meninas, é justamente aqui nesse mercado que eu amo comprar roupas para os meninos. Tem muita coisa para a menina também, tá vendo? É uma parede assim imensa. Tem esse lado e tem aquele outro lado também. Esse lado aqui, né? É o que eu mais fico olhando, paquerando. Tem muita coisa boa, viu? E o preço também, bem bacana. Olha só aquele shortinho que eu comprei. Por R$19,99. Tá vendo? Tem aqui, minha gente. Várias e várias opções. E toda vez que eu venho, tem sempre alguma peça nova, sabe? Alguma novidade. Ai, meu Deus. Tu acredita, amiga? Que eu comprei apenas um sutiã desse por R$29,99. Jurando que tava pagando baratíssimo, né? Aqui tá R$35,99, dois. Viajique, dois. Agora eu já sei, né? Então, amiga, pega essa dica, viu? De bojo, maravilhoso. Eu só uso de bojo. Pra levantar o caído, né? Porque depois de dois bebês, a situação fica feia. E tem várias opções, viu? Tem vários tamanhos também. O meu busto é 40. Mas tem 42, 44, 46. Qual será o busto de Estevam? 50. Tá quanto? Tá quanto, amor? O busto é igual o busto. Não, eu tô perguntando o busto, né? O busto aqui já passa de 60. Quanto tá, amor? R$39,99. R$39,99. É o preço dela mesmo, R$39,99. Levar essa mamadeira, minha gente, pra Apolo. Porque a dele tá só o pó da rabiola. Levar a outra. E é isso, minha gente. Tem muita coisa legal, viu? Eu amo esse big, minha gente. Porque tem de tudo um pouco. É mercado, tem roupa, tem tudo. Lingerie. Preciso depois, entendeu? Comprar uns pão de bunda novinho. Porque as minhas caçolas tá tudo velha. Mas depois eu troco. Minha gente, realmente, viu? Tô chocada com o preço do sutiã. Tá maravilhoso. R$2,35. Tá muito, muito bom. Prontinho, meus amores. E já estamos em casa com aquela baguncinha boa, né? Com as mercadorias por aqui. Vou só organizar tudo agora. Mas antes quero te mostrar, tá? Tudo que eu trouxe por aqui. Então, vamos embora. Aqui temos frutas e verduras. Na verdade, de fruta, eu só trouxe banana. Porque laranja, maçã, não tava tão legal. E aí, ó. Tem aqui esse pezinho de alface. Alface crespa, né? Que é uma delícia. Sem falar que é muito bonito, né, minha gente? Olha o alface lindo, viu? Aí tem alface, tem coentro, tem tomate, tem batata, tem alho, tem cenoura, tem cebola também. Eu trouxe de tudo um pouco. Pimentão, tem banana, ó. Banana Pacovan. Tava bem baratinho o quilo. Tava R$1,79 o quilo dela. Tem limão também. Pacotinho de limão. E só, viu, minha gente? Batata inglesa. Ah, também trouxe macaxeira. Coentro também trouxe. Isso aqui eu já deixo tudo bapinho. Assim que eu chego, já coloco na pia, porque eu preciso limpar e higienizar bem direitinho pra guardar dentro da geladeira. Vindo pra cá, tem esse pacote de batatas, né, que vamos fritar pra almoçarmos agora. Eu vou pedir pra amanhã, porque eu sou um desastre, minha gente, assando batatinha. Eu sempre queimo. Tem aqui carne de hambúrguer. Comprei seis, ó. Da Perdigão, porque de vez em quando a gente faz um hambúrguer aqui em casa, né? É maravilhoso. Aí tem também esse requeijão da Nestlé, que eu gosto muito. Tem esse potão aqui, ó, de manteiga, natural da vaca. Tem esse chamitozinho, ó, de morango. Tem massa para pastel, porque, amiga, sério, tenho que trazer, porque é muito bom. E tipo o lanchinho da tarde é maravilhoso, né? De vez em quando é só um pastelzinho. Nossa, a Paulo também ama e eu também curto muito pastel. E praticamente aqui na pia é isso. Vindo pra cá, tem os produtos de limpeza. Trouxe esse sabonete, ó, para os meninos da Johnson. Trouxe essa Jax, que eu não vivo sem, maravilhoso. Trouxe esse mês, esse aqui, minha gente, que tava por R$5,99. Eu achei ele tão cheirosinho, tão cheirosinho que eu trouxe. Mom Biju da Bombril. Muito bom, viu? Não tinha a minha água sanitária preferida da vida, minha gente. Só tinha dragão. Então, sujou, usa dragão. Só tinha ela mesmo. Aí, trouxe dois, dois potinhos. Tem aqui sabão em pó também de 2 kg da marca Invicto, que eu gosto bastante. Tava R$10,99, R$11,00. Tem aqui detergente da IP. Eu sempre trago o 6, porque esse é mais baratinho, sabe? Saiu por R$1,49 cada um. Tem aqui essa pasta dental, ó. Tem esse Bomar também, tava por R$9,90. Trouxe um pacote de Bombril, papel higiênico. Esse pacote de absolvente, R$9,99. Também trouxe essa mamadeira do Big Bom Preço. Tem aqui copos descartáveis e pratinhos. Sabonete e um sabão em barra. Contei com a ajuda hoje de uma pessoa muito especial, né? Mãinha. Botei mãe pra trabalhar. Mãe organizou aqui bem direitinho pra eu te mostrar. Então, vamos começar por aqui. Aqui em cima da mesa tem os ovos e uma caixa de leite com 12 caixas, né? Porque aqui em casa faz muita vitamina e tal. E a gente acha mais futuro comprar uma caixa assim, ó. Fechada com 12. Tava por R$2,89 a unidade. Essa bandeja de ovo tava por R$8,99. Achei o preço bom, viu? Porque os ovos são bem grandes. Aí tem aqui esse Rap 10, ó. Que eu amo. Tem queijo ralado. Comprei dois pacotinhos. Tem o meio do bebê. Uma caixa de maisena. Tem essa massa aqui, ó. Que eu sempre vejo a Sabrina fazendo. E sempre eu vou falar que é muito bom, né? E tava bem baratinho. Tava... Ou foi R$1,99 ou foi R$2,29. Alguma coisa assim. Tava bem baratinho mesmo. E aí eu trouxe esse de cenoura. Quando eu fizer, eu falo pra vocês, tá? Se realmente é bom, se eu gostei. É da Petit. Bem baratinho. É de cenoura. Já tô doida pra fazer. Porque eu amo um bolo de cenoura. Tem aqui também Nescau, ó. Tem café. Dois pacotes. Tem sazon. Tem biscoito. Biscoito por aqui também. Trouxe salatinha de milho. Trouxe miojo. Sardinha. Creme de leite. Leite condensado. Cuscuz. Maionese. Trouxe mocilon. Tem dois coisinhas de ketchup por aqui. Trouxe três pacotes de arroz. Não trouxe feijão porque eu já tenho dois pacotes fechados. Dois e meio, na verdade. Então, não trouxe feijão porque já tem. Tem açúcar também, mas trouxe mais dois. Tem muita cremogema, né? Porque tu sabe, né? Que esteve viciadíssima nessa papa aqui cremogema. Aí trouxe seis. Tem também espaguete. Trouxe um porque também tem aqui em casa. Trouxe esse molho, ó. Da marca Quero, que é o meu preferido. Bolonhesa, porque tem pedacinhos e tal. Trouxe esse Nescau também. Tem essa farinha lata. Tem esse Nescom aqui que é muito gostosinho. Maçã, banana e mamão. Tem batata palha também. Vindo pra cá tem bolacha da Pilar. Essa aqui é a minha preferida, né? Eu tinha enjoado, mas aí voltei a gostar de novo, tá? Aí trouxe dois pacotes. Tem esse... Amiga, é muito bom. Sério, se você não tem dinheiro pra comprar bicho, pode comprar esse, viu? Que é muito gostosinho também. Vale muito a pena. Tava por R$2,49. E o bicho tava por R$3,99. Vê só a diferença. E é muito gostoso. Pode comprar da Vitarela. Que é muito, muito bom. Trouxe esse biscoito. Que é o meu preferido da vida, da Vitamassa, ó. Ele é bem recheadão, nossa. Muito bom. Trouxe quatro deles. E tem aqui essa barrinha de chocolate, ó. Da Balduco. Tava por R$0,59. Como eu vivo saindo, né? Minha gente, assim, tipo, fazendo vídeo fora e tal. Eu gosto de sempre ter uma comidinha dentro da bolsa. Aí essa barrinha é maravilhosa. Porque eu coloco na bolsa, como e tá ótimo. E é isso, minha gente. Aqui tem esse pacote de biscoito de maisena, ó. Que a Paulo ama esse biscoito. Tem aqui suquinho em pó. Maracujá, morango e uva. E é praticamente isso, viu, minha gente? Tudo que a gente trouxe. Vindo pra cá, tem esse pacotão de fraldas. No açaí tava saindo por R$41,00. Aí comprei o tamanho G, né? Vem R$60,00. Muito bom preço, né, minha gente? Muito bom mesmo. Aqui tem os refrigerantes, ó. De três litros, de dois litros também. E é isso, minha gente. O apêzinho tá simplesmente bem bagunçadinho. Mas aquela baguncinha boa, né? Pós compras. E vamos embora agora organizar tudo. Tudo, 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 tudo. Passamos aqui no senhor que vende galeto, ó. Estevão diz que é um pinto, né? Não é um galeto. Foi R$15,00, minha gente. É pra isso. É bem pequenininho. Aí eu vou fazer uma salada, sabe? Colocar aqui debaixo. Fazer uma caminha de salada e pra... Uma caminha de salada pra colocar ele. Pra ficar bem apetitoso. Enfim, essa palavra aí pra gente almoçar. E é isso, minha gente. Agora eu vou fazer o macarrão. Amanhã já colocou a batatinha aqui, ó. Pra assar. E vamos sim, bora organizar essa bagunça, né? Bora lá. Meninas, olha a Josiette no meio da rua novamente. Fui aqui no apartamento de Geis e peguei esse bolo maravilhoso, né? Porque o bebê completou nove meses. E aí eu pedi pra ela fazer um bolinho bem especial pra ele. E aí vamos bater parabéns, né? Só eu, Estevão e manhã mesmo. Tá uma coisinha bem simples. Amiga, eu tô... Eu tô... Ah, tô nem falando. Tô cansada, minha gente. E aí a cabeça chega, tá meio, tá doendo que só aguda. Mas é isso. Então vamos subir novamente. Bater o parabéns pra ele. E bora lá e tomar um banho, né, querida? Porque já estou fedendo. Música 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 Música